E aí galera, beleza? Teto Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês E nessa oportunidade aqui galera, vou trazer pra vocês um vídeo muito legal de como deixar o seu aparelho com o visual do Redmi 2 O lançamento da Xiaomi no Brasil, né? Muito legal o novo aparelho da Xiaomi E pra quem quiser deixar o seu aparelho com esse visual, é mais um vídeo de personalização do Android Bom, então aqui galera, a gente tem MIUI Launcher, que é presente dentro do Redmi 2 Mas deixa eu ressaltar aqui pra vocês que não é oficial da Xiaomi São pessoas que fizeram isso aqui, mas não tem nada ligado à empresa Mas não tem nenhum perigo quanto a isso Aqui a gente vai ter duas opções Esse aqui e esse aqui Se um deles não funcionar, com certeza o outro vai funcionar nesse aparelho Por isso que eu separei dois, que é só a mesma coisa, tá certo? E vai deixar o seu aparelho com a cara do Redmi 2 Você vai sair daqui hoje com o visual do Redmi 2 no seu aparelho, seja ele qual for Então eu vou instalar esse aqui, MIUI Launcher Vou clicar aqui em instalar Vou descer até aqui embaixo e vou clicar em instalar Então já vai estar instalando Lembrando que não tá na Google Play Por isso que você tem que baixar essa APK separada E lembrando também, vale ressaltar pra vocês Que para instalar essa Launcher Você tem que vir até as configurações do seu aparelho Vira até segurança E aqui dentro, você marcar a caixinha Para aceitar aplicativos de fontes desconhecidas Aplicativo instalado, vamos clicar aqui em abrir Vamos aguardar Aqui a gente vai ter todas as configurações Do que vai ficar Aqui a gente vai clicar nesse botãozinho Pronto galera, a gente já tá aqui com o visual do Redmi 2 Olha só Vou trocar o wallpaper aqui Beleza galera, vou aplicar a foto dessa mulher aqui mesmo Só pra mostrar aqui pra vocês Agora você vai apertar no botão Home E aí você vem aqui E coloca aqui, usar um app diferente E coloca Mi Home Tá certo? Porque assim a gente vai poder utilizar Aí a Launcher Do Redmi 2 já como Launcher padrão Quando você ligar o seu aparelho Você já vai ter esta Launcher aqui Aqui a gente vai ter gerenciador de auto-início Ferramentas da Launcher A gente tem aqui o Meetalk Que você pode instalar se você quiser Temos os temas Temos aqui um otimizador Essa Launcher é bem, bem leve mesmo Você clicando em cima você já consegue ter uma otimizaçãozinha Tem os temas aqui Tem esses aplicativos aqui Tem as configurações da Launcher também se você quiser Pra você personalizar tudo É muito legal Tem também Aqui Esse widget aqui Pra você desinstalar Se você quiser é bem simples também Você vem até as configurações do seu aparelho Então se você quiser desinstalar Você vem aqui até TOLS Vem até as configurações do seu aparelho Vem até aplicativos aqui Procura aqui pelo Mi Home Que é essa aqui E você pode desinstalar De uma forma muito simples Tá certo? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham curtido Se gostou clica no botão gostei É novo por aqui Clica no botão inscreva Se não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais Facebook, Asagua Plus Twitter Qualquer deções que você tenha Vai nos ajudar muito Tá? Então compartilha o vídeo o máximo que você puder Então é isso Muito obrigado a ter assistido mais um vídeo do nosso canal Um grande abraço Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho